Música Oi, oi gente! Eu sou a Rose e bem-vindos ao Maze Gohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. Quem é novo por aqui já vai lá, se inscreve, toca o sininho para receber os vídeos em primeiríssima mão. E quem já é inscrito já sabe, né? Like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. E hoje faremos gelatina arco-íris, uma sobremesa muito comum nas festas no Brasil. Eu mesma quando estava no Brasil, sempre que tinha alguma festa, eu queria fazer essa gelatina porque era sucesso garantido. Além de deliciosa, a apresentação fantástica chama super atenção. Vamos conferir? Para a nossa gelatina arco-íris precisaremos dos seguintes ingredientes. Uma lata de leite condensado, uma caixinha ou um vidrinho de leite de coco e gelatina de sabores variados. Aqui eu separei seis sabores. Pode ser que usemos cinco, vai depender do tamanho da forma, né? Mas por via das dúvidas já separei seis. Tem gelatina para tudo quanto é gosto, gente. Tem gelatina do Brasil, de marcas diferentes, gelatina japonesa e gelatina do Peru. Essa gelatina rende um litro, então se eu for utilizar ela, vou utilizar somente a metade. E precisaremos também de água quente e fria. Vamos ao preparo. A ordem das cores você pode escolher. Pode começar com a verde, com a azul. Eu vou começar com a roxinha de uva que acho que fica mais bonito. Peguei aqui 150 ml de água quente. Vou dissolver a nossa gelatina. Para fazer essa gelatina, você precisa dissolver ela em menos água do que o indicado na embalagem, né? Porque ela precisa ficar um pouquinho mais firme. Dissolveu bem, vou adicionar 150 ml de água fria. Misturamos. E já podemos começar a montar a nossa gelatina. Aqui eu tenho uma forma que eu untei com um pouquinho de óleo, algum óleo vegetal sem sabor. De soja dá um pouquinho de gosto, gente. Então de canola, milho, que não tem sabor é o mais adequado, tá? E iremos adicionar metade da mistura. Outra metade vamos fazer um creminho com leite de coco e leite condensado. Colocamos metade e aí levamos ao congelador por 10 minutinhos. Aí aqui no restante da gelatina acrescentamos 2 colheres de leite de coco. 2 colheres de sopa. E 2 colheres de sopa de leite condensado. 2 colheres de sopa. E aí aqui é só misturar bem. É bom que enquanto vai gelando aquela gelatina, os 10 minutinhos, você já deixa o creme aqui prontinho pra só poder acrescentar, né? E as demais gelatinas também. Enquanto você coloca o creme, deixa o creme gelando, você vai fazendo. E assim não perde tempo. Prontinho, o creme tá pronto. Só aguardar o tempo da gelatina e acrescentá-lo. Passou 10 minutinhos, a gelatina já tá firminha, gente. Agora vamos adicionar o creme. Coloca a colher assim e despeja o creme por cima. Pra que não dê aquele impacto e fure a gelatina de baixo. Levamos ao congelador por 15 minutinhos. Agora vamos fazer a gelatina azul. Coloquei 150 ml de água. A mesma coisa, né? A gelatina. Dissolveu, acrescentamos 150 ml de água. Aí deixamos aqui esfriando enquanto vai gelando a camada do creme. É bom que ela esteja fria, porque como vai sair da geladeira, o creme vai tá geladinho. Se você coloca morno, pode dar algum defeitinho, fazer um furo, não é legal. Então deixa esfriando enquanto gela aqueles 15 minutos. Após 15 minutos, a camada de creme de uva já firmou também. Então vamos acrescentar a gelatina azul. Metade dela. Aí agora leva ao congelador por 10 minutos. Aí aqui na gelatina azul restante, vamos fazer a mesma coisa. Coloca duas colheres de sopa do leite de coco. E duas colheres de sopa do leite condensado. Uma. Duas. Aí é só misturar direitinho. Até dissolver. Pronto. Aí agora é só aguardar aqueles 10 minutos para poder acrescentar a camada de creme azul. Após 10 minutos no congelador, acrescentamos o creme azul. E agora freezer, mais 15 minutinhos. Agora vamos fazer a gelatina de limão. 150 ml de água quente. Acrescentamos a gelatina. Dissolvemos. E adicionamos 150 ml de água fria. Reservamos enquanto o creme azul gela. O creme azul endureceu, vamos acrescentar a gelatina de limão. Metade. Prontinho. Agora levamos ao congelador por 10 minutos. Aí aqui é a mesma coisa, né gente? Duas colheres de sopa de leite de coco. E duas colheres de sopa de leite condensado. Uma. Duas. Aí é só misturar. E reserva enquanto a gelatina de limão endurece. Após 10 minutos, acrescentamos o creme verde. E levamos ao congelador por mais 15 minutinhos. Agora vamos fazer a gelatina de laranja. 150 ml de água. E o pozinho da gelatina. Aquele meu pacote de gelatina de laranja é grande. Ele rende 1 litro. Então eu dividi na metade. E acrescentamos 150 ml de água fria. Reservamos enquanto o creme verde endurece. O creme de limão endureceu. Vamos acrescentar a gelatina de laranja. Como sempre, a metade da quantidade aqui do recipiente. Ou seja, 150 ml. Aí levamos ao congelador por 10 minutos. E o creme, como sempre, 2 colheres de leite de coco. 2 colheres de sopa. E 2 colheres de sopa de leite condensado. Uma. 2. Aí é só misturar até ficar homogêneo. Reservamos enquanto a gelatina de laranja endurece. Gelatina de laranja endureceu. Vamos acrescentar o creme de laranja. Congelador por 15 minutinhos. Enquanto isso, preparamos a gelatina de morango. A gelatina de morango, 150 ml de água. Vamos acrescentar o pó de gelatina. Acrescentamos 150 ml de água fria ou gelada. E reservamos enquanto o creme de laranja endurece. O creme de laranja endureceu. Vamos acrescentar a gelatina de morango. Como sempre, metade da mistura. 150 ml. Congelador, 10 minutinhos. Aí aqui no restante da gelatina de morango, vamos acrescentar 2 colheres de sopa de leite de coco. E 2 colheres de sopa de leite condensado. Uma. Duas. Misturamos bem. E reservamos até que a gelatina de morango endureça. Gelatina de morango firmou, vamos acrescentar o creme de morango. Colocamos para gelar por mais 15 minutinhos no congelador. E agora por último, vamos fazer a gelatina de abacaxi. 150 ml de água quente, como todas. A gelatina dissolve. E acrescentamos 150 ml de água fria. Reservamos enquanto o creme de morango endurece. O creme de morango endureceu, vamos acrescentar a gelatina de abacaxi. Metade da nossa mistura. E levamos ao congelador por 10 minutinhos. Creminho de abacaxi. 2 colheres de sopa de leite de coco. E 2 colheres de sopa de leite condensado. Misturamos para dissolver. E reservamos enquanto a gelatina endurece. Gelatina de abacaxi endureceu, vamos acrescentar o creme de abacaxi. Que vai ser a última camada, finalmente. É uma receita bem fácil, só demora um pouquinho, porque você tem que esperar o tempo das camadas, né? Aí agora levamos ao congelador por 15 minutos. Após 15 minutinhos no congelador, endureceu o creme de abacaxi. E agora vamos passar um plástico filme e levar na geladeira. Agora é na geladeira, não mais no congelador, por 4 horas. 4 horas é o mínimo, mas se você puder deixar de um dia para o outro, vai ficar ainda mais fácil desenformar a sua sobremesa, né? Mais certeza que vai dar certo. Mas com 4 horinhas já dá tempo. Aí depois que passar o tempo, eu volto mostrando para vocês como fica. Amores, após 4 horas, desenformei a nossa gelatina. E olha só que espetáculo, que coisa mais linda. Obra de arte, hein? Dá até dá de cortar. Mas eu vou ter que fazer essa maldade de cortar, gente. Mas tá lindo demais. Essa forma que eu escolhi ficou bem bonita, bem diferente das tradicionais gelatinas arco-íris. Gostei bastante. Então vamos ver como ficou dentro? O legal é que variando o tamanho da forma, cada forma você vai ter uma surpresa. Vai ficar um desenho diferente. Porque aí, como essa ela é mais fina embaixo, a parte roxa, por exemplo, da gelatina de uva ficou mais gracinha. A parte azul também. E a parte que é mais larga dela, ficaram camadas mais finas. Aí ficou um degradê bem bacana, né? Super interessante. Vamos lá, vamos cortar. Ai, que dó, gente. Destruir essa maravilha. Cortar uma fatia bem grandona. Pra podermos ver certinho as camadas. Amores, eu tava com dó de cortar, mas olha aqui. Cortada fica ainda mais bonita. Olha como as camadas estão certinhas, bem dividido. Nem parece que é de comer, né? Vou cortar aqui um pedacinho. Então, vamos experimentar para ver como ficou. Se além de linda, está deliciosa. E tá daqui mais... Gente, a gelatina ficou linda demais. Apresentação top. Tô falando até primeiro da aparência dela do que de sabor. Porque o que mais chama atenção na receita é a aparência, sem dúvida, né? O sabor com certeza é bom. Afinal, gelatina não tem o que discutir. Gelatina, leite condensado, leite de coco, tudo de bom. Façam na sua próxima festa ou mesmo no fim de semana que vai ser arraso. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.